Bora rapaziada e começa o dia é nossa despedida de Porto Seguro é hoje e a brincadeira é na Praia da Coroa Vermelha aqui é contado muito por todos os guias todo o pessoal que trabalha no local aqui que foi nesse ponto aqui ó e Cabral chegou com a com as 14 caravelas deles ele eu sempre falo aqui que são 10 caravelas 3 naus e uma uma veta que eles chamam que era o que carregava o suprimento deles eles dizem que encostaram aqui nessa Praia da Coroa Vermelha eles inclusive eles explicam aqui que coroa vermelha porque tava mais seco na época e o sol incidindo nos recifes nos corais sei lá tem uma coloração avermelhada e eles resolveram colocar esse nome aqui na praia aqui ó desde a ponta lá fazendo toda essa frente o negócio muito padrão cara e aqui onde nós vamos passar o dia restaurante muito bom local aqui chamado colher de pau indicamos relação dos fodeus inclusive O juiz e o delegado faz a lei como a missão Uma coisa puxa a outra Excelente! É isso, rapaziada! Bahia também! É isso, temos aqui o Manuel aqui Tá na luta, tá na briga aqui O negócio tá feio hoje, mas vai dar certo Valeu, Manuel! Mesmo assim, já saiu uma coisa Aqui, rapaziada! Ainda apareceu uma galerinha aqui dentro Não, não, não! Já valeu a pena! Já vai rolar um cozidão aqui já Valeu, Manuel! Obrigado, parceiro! Um abraço! É isso, rapaziada! Só deixar registrado aqui, rapaziada Santa Cruz Cabralha, a terra mãe do Brasil Dizem os historiadores Que Cabral aportou pela primeira vez aqui Chegou lá na ponta lá, mas veio margeando, costeando aqui E o desembarque foi aqui embaixo, aqui na frente Santa Cruz Cabralha, terra mãe do Brasil É uma homenagem da primeira celebração eucarística Em terra firme aqui no Brasil Que oficializou a evangelização do descobrimento da nova terra Então aqui, rapaziada, vem e faz o registro aqui Aqui é uma homenagem Para o pessoal ter uma ideia Na volta para o hotel e para aproveitar o nosso último dia em Porto Seguro Demos uma parada estratégica na cabana Malibu Na praia de Itaperapuã Fica a dica Fica a dica Fica a dica Olha aí pessoal, olha o seu Roberto ali Não quer sair da água, não quer sair de Porto Seguro Despedindo Mas Deu né pessoal? Temos que voltar para a nossa casinha Nossos filhos estão nos esperando Meu paizinho E setembro teremos outra viagem Aguardem Olha lá Essa piscina é maravilhosa pessoal É a piscina aqui do hotel Água morninha Água morninha O sol já está escondido Já está com vergonha Já quer ir embora Valeu Porto Seguro Já estamos com saudade Muito do calor Valeu Valeu Am I? Valeu Porto Seguro Valeu Porto Seguro É rapaz É rapaziada Tá chegando a hora da gente ir embora A despedida aqui ó Floral em family Ó Espetáculo O dia maravilhoso Na nossa despedida Ó Tá chegando a hora da gente ir embora É detalhe Ó You're the only one I can't be sad with you Just take my hand and fly up to the ground Where the skies are so clear With you, I wanna stay with you I wanna stay with you I wanna stay with you Então é isso rapaziada, Porto Seguro vai ficar pra trás Nós vamos embora agora, destino agora Manaus e Santarém Vamos embora, vamos curtir Tá ficando aqui Tamo indo embora agora Uma passada Despedida da Lua e da Bahia também Tá aqui nossa aeronave Preparar para partir Vamos embora, foi muito bom, valeu a pena Bahia, gente, é muito linda Muito gostosa, bem agradável Bahia valeu demais mesmo Foi muito gostoso, aproveitamos bastante Infelizmente, agora voltamos pra vida real Vamos fazer o nosso planejamento Espreme daqui, espreme dali E nós vamos pra Região Amazônica Nossa brincadeira agora Vai ser Manaus e Santarém Descendo de barco Até o nosso destino Tchau, tchau Legenda por Sônia Ruberti